Hoje é 24 de setembro de 2018, nós estamos aqui com o Sr. Valdoí, positivo aqui em João Pinheiro, Minas Gerais. O Sr. Valdoí que vem usando aqui o óleo de ninho concentrado da Ninho Brasil e os fertilizantes folhares full green desde o dia 20 de janeiro, Valdoí? Desde o dia 20 de janeiro, exatamente. Usando aí na mexerica, na pocã e no limão e tudo aí da fazenda, né? É, tudo plantio que tem na reta, até no café eu bati. E aí, Valdoí, o que você me diz aí do... É, quando eu comecei no dia 20, por exemplo, de janeiro, os pés já estavam carregados com a safra normal que eu ia colher no mês de março, não é? Então, eu percebi que o fruto encheu mais, tá certo? Foi pouco prazo de plavê, mas encheu mais. Não deu aquela pontinha, que ia dar uma ponta aqui, um bico, né? Ficou redondo aqui, todo cheio o fruto aí, ó. As mexericas já podem até pegar se quiser, né? Muito mais pesado, uma área ali que eu não usei nada ali. As mexericas foram ressecadas, eu tive dificuldade até de vender. Eu perdi muita mexerica, o povo ia reclamando e passou a nem querer pegar mais. Também faltou água, faltou tudo lá. E essa aqui é uma, vamos dizer assim, uma safra extra, Valdir? É uma safra extra, que eu não tinha isso aqui. Nunca colhi uma mexerica no meio de outubro. Vai ser a primeira vez, né? Essa aqui eu já vou começar a colher agora em outubro. Essa aí já tá no ponto. E vou pegar um preço que não tem mexerica, né? Tem só lá pra região de Campanha, lá sul de Minas pra lá. Aqui perto de nós, aqui não tem uma mexerica pra fazer um remédio. Vai pegar um preço bom. Se Deus quiser. E a gente pode notar que não é só aqui, né, Valdir? Não, o pé tá tudo, o pé tem, né? Os pés estão todos... Bem carregados. E o controle de praga com o óleo de ninho, Valdir? Exatamente. O óleo de ninho eu já usava antes. Tem 11 anos. Certo. É, e o Moemerson começou no início mesmo. Isso aí, Valdir. Então, valeu, positivo, muito obrigado. Muito positivo. Obrigado.